Prótese de silicone de mama. Você sabia que é uma das pioneiras, uma das cirurgias pioneiras? Não é isso mesmo, doutor Ricardo? Como vai? Tudo bom, Lilian? Você tá bom, meu amor? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. É verdade isso, então? É, a cirurgia de prótese de mama foi a pioneira com o uso dos implantes, né? Que bacana! É uma cirurgia que a primeira cirurgia foi realizada em 1962. Que sortuda essa, né? Americana, chama Tim Lindsay, tá vivo até hoje. Tim Lindsay, que legal! E hoje nós vamos falar da evolução da prótese de mama, não é isso, doutor? É isso aí. Me fale um pouquinho sobre a história do implante do silicone, doutor. O primeiro modelo de prótese de mama foi usado nessa americana, a Tim Lindsay, em 1962 nos Estados Unidos. Hoje, né? Após aí décadas de evolução, mais de cinco décadas de evolução da tecnologia dos implantes, nós estamos entre a quinta e a sexta geração de próteses de mama, Lilian. Que bacana! Eu coloquei a minha primeira prótese há 20 anos atrás, achando que eu tava arrasando, que era pioneira, então eu não sou. Tinha alguém 30 anos antes de mim? Tinha. Que humilhação, gente! Agora, doutor, me diz uma coisa. A prótese de 1962... 1962... 1962... 62... É... Pra prótese de hoje. Fala pra mim o diferencial delas. Sim. Mudaram muitas coisas, né? Primeiro, a superfície. Era um implante liso com uma superfície bem fininha, né? Um invólucro bem fino. E nos Estados Unidos, eles usam ainda essa prótese lisa bastante, viu, Lilian? Agora, dentro da prótese, né, o conteúdo, não era um gel, era um silicone líquido. Nossa! Então, tinha-se, assim, um alto índice de ruptura. Exato, tem um risco muito maior. E de contratura capsular, então as complicações eram bem frequentes. Hoje, com a evolução, né, dos implantes, então nós temos aqui uma cavada do invólucro, que você pode ver que ele é bem elástico. Essa é a capa, essa daqui, ó, é a capa da sua prótese, tá vendo? Nossa, como é forte. É forte, é forte. Meu Deus, é forte, forte, forte. Ela é composta de várias camadas e a maioria, eles colocam uma camada central também, que eles chamam de escudo, né, pra evitar que tenha extravasamento mesmo. Dentro da minha linguagem bem popular, ela é antiderrapante? É antiderrapante, é, ela pensa texturizada, né? Texturizada. A prótese texturizada, ela é mais áspera a superfície, antigamente era lisa. E agora, esse daqui é o gel que nós temos dentro do implante. Então, ó, se a gente pegar aqui e virar, você vê que ele não vaza. E coloca o seu dedo aqui, por favor, Lina. Ó, ele é um gel de alta coesividade, tá vendo? Que legal! É, é bem legal. Esse eu vou levar pra casa pra brincar, tá? É, de geleca. De geleca, eu vou brincar. Mas é muito mais forte que a geleca. Aí fica um pouquinho no dedo, mas esse daqui não espalha pros tecidos vizinhos e muito menos pro restante do corpo, caso ocorra uma ruptura do implante. É, porque ela tá ali coesa, né, coladinha ali, fininha. Então, perfeito, perfeito. Agora, doutor, os diferentes tipos de implantes no dia de hoje, existem vários tipos de implante? Nós temos diferenças no formato, que a produção pode mostrar aí, que nós temos a prótese redonda e a prótese anatômica. Tá vendo aí? Olha essas imagens aí. Que popularmente chamam de pera, né? De pera, exatamente. A prótese anatômica não é uma prótese muito utilizada e nós, cirurgiões, acabamos utilizando mais esse tipo de implante em reconstruções mamárias. Principalmente após a cirurgia do câncer de mama. O grande volume, realmente, no Brasil, são as próteses redondas. Dentro das próteses redondas, aí, nós vamos trabalhar o quê? Com as projeções. Tá. Então, primeiro foi o formato, redondo ou anatômico, e aí vem as projeções. Projeções, nós temos baixa, moderada, alta e super alta. Então, quatro projeções, Lilian. No Brasil, nós acabamos utilizando mais a alta e a super alta. Entendi. Que são o que os pacientes gostam mais de projeção. Uma mama com contorno mais definido. Das superfícies, né? Eu trouxe aqui alguns implantes e nós temos diferenças aqui de superfície. Como eu falei, nos Estados Unidos, eles usam a superfície lisa. No Brasil, nós temos essas três, praticamente. Que são a nanotextura. Tá. Que ela é um áspero bem delicado. Nossa. É super delicado. Tipo um veludinho, até, né? Isso. Aí, nós temos a microtextura, que é essa que você tá na mão. Que é uma textura um pouquinho mais grosseira. Tá. E nós temos também a macrotextura, que é uma textura mais grosseira ainda. Aí, dentro do meu linguajar, essa aqui já é bem antiderrapante. Exatamente. Ela tem uma aderência melhor no corpo, essa prótese. Que bacana, gente. Olha, é muito legal tocar nas próteses. Que legal. Tem alguns cirurgiões também que acabam gostando, né? De um tipo de implante que ele tem... Na verdade, aquele não é esse silicone texturizado. Ele é uma espuma de poliuretano. São as famosas próteses de poliuretano. Eu, particularmente, acabo não utilizando. Eu uso mais... Essas próteses que estão aqui em nossas mãos, é o que o doutor costuma usar aqui. É, aqui são amostras, né? Porém, é da marca que o doutor usa, não é isso? Sim, sim. Gente, olha a qualidade disso. Olha, ó. É importante você ver o que eu tô fazendo. Sim. Ó, olha o tamanho da minha unha. Tá vendo, ó? Olha, ó. Tá vendo isso aqui? Ó, ó, ó. Eu tô carcando a unha aqui, ó. Isso é pra você ver a qualidade do material que o doutor Ricardo Proto, olha, trabalha. São próteses... Impressionante. São próteses que tem FDA, ou seja, tem uso liberado nos Estados Unidos. Tá. Além de Anvisa, em Metro. E as grandes marcas, né? Que são essas que tem FDA, elas têm garantia vitalícia contra a ruptura. Impressionante. Olha, minha unha é uma tesoura, doutor. Olha isso. Exatamente. Ela é uma prótese bem resistente. Exato. Agora, doutor, fiz o implante. Obviamente, quer dizer, vou fazer o implante. Obviamente, seria anestesiada. É local, é geral? Isso vai de acordo com a preferência do cirurgião. É uma cirurgia que pode ser feita com sedação e anestesia local, ou com anestesia geral. Eu, particularmente, gosto muito da anestesia geral, mas pelo conforto da paciente. Em ambas as opções de anestesias, a paciente acaba tendo alta no mesmo dia. Então, a paciente não precisa dormir no hospital. Entendi. Normalmente, opera de manhã à tarde, tá em casa. É uma cirurgia muito rápida, né, Lilian? É uma cirurgia em torno de 40 minutos a uma hora, no máximo. Entendi. Agora, doutor, a cirurgia de mama, de prótese de mama, ela pode ter N tipos de cicatrizes. Vai muito de paciente para paciente. Como acontece? Quais são os tipos de cicatrizes? Nós temos praticamente três tipos de cicatrizes. A cicatriz no suco inframamário, a produção vai mostrar aí também, essa é uma cicatriz que fica bem aonde a mama rebate, em torno de 3,5 a 4 centímetros. Essa é a cicatriz que é utilizada na maioria dos casos. Nós também temos a cicatriz peri-areolar, que ela pode ficar ou em forma de meia-lua, abaixo da areola, ou totalmente, quando a gente vai reduzir o diâmetro da areola, ela acaba circundando 360 graus a areola. E também a via axilar, que é colocada pelas axilas. A via de acesso, né, vai muito da experiência do cirurgião e também da indicação aí para o caso, Lilian. Entendi. Existem planos de localização de implante, doutor? Sim. Eu não ouvi essa, eu gostaria de saber. A prótese, ela pode ficar em quatro planos de localização. Tá. Abaixo da glândula, abaixo da fáscia, que é a capa do músculo. Então, abaixo da glândula, ela leva o nome de sub-glandular. Tá. Abaixo da fáscia, que é a capa do músculo, quando a gente vai na sol e compra a carne, tem aquela capa branca, aquilo que se chama fáscia. Ok. Se chama subfacial esse plano, quando a prótese fica abaixo. Submuscular total, que a prótese fica totalmente abaixo do músculo peitoral maior. Tá. E o dual plane, que é o plano duplo, que nós também chamamos de plano submuscular parcial. Apenas, deixa eu te mostrar aqui, Lilian. Apenas o polo superior do implante fica embaixo do músculo. O polo inferior, não. Por isso que chama plano duplo. Nossa, que bacana. Esse é um plano que ele foi criado em 2001 por um grande cirurgião americano, que é o doutor Tebets. E é meu plano de escolha, tanto para a prótese de mama, quanto para a mastopexia. Que bacana. Agora, fiz, lindo, maravilhoso, a recuperação. A recuperação é de extrema importância, mas é uma cirurgia que tem uma recuperação muito rápida. Muito rápida, gente. É impressionante. Muito rápida. Pelo tempo cirúrgico, pela simplicidade mesmo da cirurgia. Então, mais ou menos, em torno de 10 dias, a paciente já está dirigindo. Claro que tem que tomar um pouco cuidado com a movimentação dos braços. A movimentação dos braços, o perigo dela é esse aqui, né, doutor? Até esse aqui, tudo bem, não é isso? É, o antebraço é livre. O problema é esse aqui. Isso, é o braço. Tá. O antebraço é livre. Mas isso vai sendo liberado, né, gradativamente, até que com um mês a paciente está levantando todo o braço. Sim. Só atividade física mesmo em academia ou esportes de impacto, como o crossfit ou corrida, né, nós esperamos aí o período de 3 meses. E o sutiã pós-cirúrgico. Sim. Imprescindível. Exatamente. Ele é utilizado pelo período de 60 dias, 2 meses. Ok. Preciso trocar as próteses? Sim. De quanto e quanto tempo? Entre 10 e 15 anos. Isso é uma confusão muito grande. Então, tem uma linhagem de cirurgiões que acabam orientando a paciente só trocar a prótese na vigência de alguma complicação, como ruptura, contratura capsular ou insatisfação estética com o resultado. Eu já sou de outra linhagem. Eu prefiro não ocorrer uma complicação e que a paciente troque antes de uma complicação. Afinal de contas, o filhão do seu carro você troca antes de estourar. Exatamente. Doutor, como sempre, obrigada, meu amor. É um prazer. É uma honra estar aqui contigo. Obrigado. É uma honra poder levar o doutor Ricardo Proto até a sua casa. É um prazer imenso pra nós. Mande pergunta. Pode mandar pra ele mesmo. Não pode, doutor? Com certeza. Procura lá, doutor Ricardo Proto. Ele vai adorar te adicionar aí na página dele, no Facebook. Vai ser uma honra pra todos nós. Obrigada, doutor. Mais uma vez. Programa entre nós, sempre com o doutor Ricardo Proto, te trazendo maiores informações. Tchau.